A Operação Patrocínio de 2018 tornou pública várias denúncias sobre a atual administração. Prefeito, secretário e empresários foram afastados de seus cargos e se tornaram réus na Justiça. As denúncias que envolveram a operação são de vários setores, transporte, infraestrutura, saúde, entre outros. Como desdobramento dessa operação, o Ministério Público, através do GAECO e Gepátria, apresentaram essas denúncias de forma segmentada. A última foi apresentada a Vara Cível e aponta denúncias sobre a Secretaria de Cultura, que segundo o processo, apontam que notas e documentos foram alterados ou superfaturados em um esquema de corrupção. Essas notas tinham uma finalidade, que é a finalidade lícita, aquilo que vem na licitação, mas ilicitamente nas notas estava escrito uma coisa, mas eles pegavam esse dinheiro para alocar outros segmentos ou terceirizar mais uma vez o serviço realizado pela Prefeitura de Londrina. O Gepátria então entendeu que faz parte da organização criminosa então denunciada em 2017 e que durante as investigações surgiram provas o suficiente, documentação farta, como ele fala lá no processo, para indiciar essas pessoas por organização criminosa, fraude em licitação, desvio de finalidade e outros tantos outros crimes que é citado lá no contexto do processo. A gente sabe que o processo é muito longo, extenso, e que tudo isso foi apresentado para a Justiça e uma única vez. Mas por essa questão cível, agora está sendo apresentado de forma segmentada cada caso que desencadeou a Operação Patrocínio. É, o processo inicial da Operação Patrocínio foi apresentado no Ministério Público ou no Tribunal de Justiça em Curitiba, porque como o prefeito tem foro privilegiado, ele vai para Curitiba esse processo, porque o promotor daqui não pertence a essa questão de julgar as pessoas que têm foro privilegiado. Mas, no desdobramento, ou seja, na investigação, nos depoimentos que foram colhidos ao longo do ano, porque isso leva tempo até que todo mundo vá, seja intimado e entregue os seus documentos, os indícios que vão aparecendo, então vai se separando as empresas que cometeram o crime, os agentes políticos e públicos que cometeram esses crimes, e daí cada crime ou cada ação criminosa dessa que aconteceu dentro do município de Rolândia é desdobrada em uma ação cível. Essa ação cível vem para o nosso juiz de Rolândia, que no caso lá está escrito é o doutor Renato, e esse juiz, então, vai julgar as responsabilidades e a devolução de dinheiro que cada pessoa dessa deve fazer ressarciar os cofres públicos. Para a Cristina, uma das denunciantes da operação, o que chama a atenção é que, independente do segmento da denúncia, três pessoas são sempre citadas como cabeças de todo o esquema, como aponta o próprio processo apresentado à Justiça. Essas pessoas são o prefeito Luiz Franciscone Neto, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Dário Campiolo e o ex-chefe de gabinete Vitor Garcia. Os cabeças da organização criminosa continuam sendo os mesmos de todos os outros processos, ou seja, o processo de transporte público, de fraude em licitação em transporte público, em metalúrgica, em empresa moveleira. Então, os agentes, os cabeças da organização criminosa continuam sendo os mesmos. Na época da denúncia, Carolina Herdei era esposa do chefe de gabinete Vitor Garcia. Assim como ele, ela também é citada no processo. Carolina era cargo de confiança na Secretaria de Cultura. Além dela, o ex-secretário Fernando Pina também é citado. Então, ela foi orientada pelo próprio esposo, né, que lá ele fala familiares, a fazer dessa forma. Ah, se não tem essa empresa licitada, então você usa essa e contrata outra, já ensinando a esposa a fraudar a licitação. Os outros agentes, tanto a empresa que participou da fraude, quanto os outros secretários citados no contexto, eles são pessoas que, no meu entendimento, não sei se é isso que a justiça vai entender, mas pelo menos é o que me parece no processo, são pessoas de menor culpabilidade, que foram levadas a fazer a coisa errada, porque pertenciam àquele grupo e não tiveram outra opção ali para a realização disso. Os cabeças, então, da organização criminosa, como você citou, chefe de gabinete, chefe de desenvolvimento, a esposa essa, sim, devem ter, e o prefeito, né, devem ter uma culpa maior no cartório, já que eles estão no contexto de toda a organização criminosa dentro da Prefeitura de Rolândia. O que a gente vê é que, assim, possivelmente a população só vai ver o resultado aí de todas essas ações cíveis e também criminais ao longo do tempo. Ao longo do tempo, provavelmente isso ainda vai demorar uns 3 ou 4 anos julgando, e depois até todas as penalizações, mais uns 4 ou 5 anos, a gente percebe que as pessoas nas redes sociais, elas estão muito ansiosas quanto à punição de tudo isso, mas essa é a justiça do nosso país, nós devemos respeitar a lei, o prefeito tem foro privilegiado, nós temos que respeitar tudo isso, e eu peço, então, que a população aguarde, porque nós não vamos descansar enquanto os cofres públicos não forem ressarcidos, enquanto esse dinheiro não vier em benefício novamente para o município e todas essas pessoas estiverem punidas, mesmo que isso leve tempo. E aí E aí E aí